o cara gringo você pode falar o português aí amigão não entendemos inglês o filho da puta nisso compra o scout eles vão fazer o pezinho aqui mano olha o pezinho vai subir em cima de mim você vai pegar o cara lá no calma 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 e não suba e aí